Muito bem, estamos aqui de volta para dar continuidade a esse tema da lição de número 9, onde tratamos do homossexualismo e a homossexualidade em ética cristã. Vamos agora ao texto 4. O homossexualismo é uma filosofia. Não sei por que a militância LGBT obstina-se por negar os seus viés ideológicos de seu pecado. Não anseia por apresentá-lo como algo natural. Repuginam também o termo homossexualismo. A esse ponto, porém, é uma palavra menos agressiva e mais paliatável homossexualidade. Outros ainda a poupitam pelo termo homoafetividade. Ora, a simples opção pelo segundo vocábulo homossexualidade ou pelo terceiro homoafetividade já denota em si uma ideologia. Apenas os que acham comprometidos espiritualmente e moralmente com uma prática são capazes de apresentar argumentos filosóficos e até linguísticos para justificá-lo. Os homossexuais não toleram os termos ismos, mas não deixam de alicerçar o seu próprio ismo. Essa fuga semântica, porém, em nada lhe diminui a natureza e a gravidade de seus atos. Se o seu pecado não fosse um ismo, não teriam eles tão angustiado como as palavras. Aliás, a gênese desse ismo pode ser encontrada na filosofia da antiga Grécia. Falemos do banquete de Platão. Ainda bem jovem, pus-me a ler alguns diálogos de Platão. De início, encantei-me com a mal éltica dele, com o velho Sócrates podia conduzir tão bem seus interrogatórios. Através de perguntas e respostas, levava seus interlocutores a reconhecerem que, na verdade, nada sabiam. Não foram poucos as presunçosos que se curvaram ao sábio mais celebrado da Grécia, Sócrates. Minha opinião começa a mudar quando me defrontei com o banquete. Naquele simples, ou naquele simpósio, Sócrates discute a natureza do amor. Até esse ponto, não vi nenhum problema inexistente, tema mais sublime. Mas logo vim a perceber que o filósofo não defendia propriamente o amor, mas sim o homossexualismo. Antes de a discussão começar, os homens dispensam as mulheres como se essas fossem algo abominável. Como, então, é isso que se decide beber cada um quanto quiser, sem que nada seja forçado? O que sugiro é, então, que mandemos embora a flautista que acabou de chegar, que vai flautear para si mesmo, se quiser ou não, para as mulheres lá dentro. Quanto a nós, com discurso, devemos fazer reunião hoje. E que discursos, eis que se vos aprai, desejo propor-vos? Dispensando a flautista Sócrates, dá início ao simpósio. Já nos primeiros discursos, os convivas dão a entender que só não extinguiam de vez a heterossexualidade, porque temiam pela extensão genética da Grécia, é o que ressalta Aristófanes. E quanto os adolescentes se tornam homens, são os homens que eles amam. E casamentos de procriação naturalmente, eles não lhes dão atenção, embora por lei a isso sejam forçados, mas se contentam em passar a vida um com o outro solteiros. O longás Aristófanes retorna a palavra e mostra que a homossexualidade tem origem pagã e demoníaca. A princípio, havia três sexos, e não dois, como agora, o masculino e o feminino. E além desses, um terceiro composto pelos outros dois, que veio a extinguir-se. Apenas nos resta a sua designação, pois a espécie desapareceu. Era a espécie andrógina, que tinha a forma e nome de outras duas, masculina e feminina, das quais era formada. Hoje, já não existe, e não passa de uma designação pejorativa. Cada homem, no seu todo, era de forma arredondada. Tinha dorso e flancos arredondados, quatro mãos, outros quatro pernas, duas faces exatamente iguais, sobre um pescoço redondo. E nessas duas faces opostas, uma só cabeça, quatro orelhas, dois órgãos sexuais e todo o resto da mesma proporção. Caminhava ereto, tal como um homem atual, na direção que lhe convinha. Quando corria, fazia com os acrobatas, que dão voltas ao ar, lançando as pernas para cima e apoiando os membros em um número de oito. Rodava rapidamente sobre si mesmo. Essas três espécies eram assim conformadas, porque o masculino tinha origem no sol e o feminino na terra. E a espécie mista provinha da lua, de como se sabe, participa de ambos. Eram esféricos, e a sua locomoção também porque se assemelhava aos progenitores. Possuía igualmente uma força e decidir escalar o céu e guerrear os deuses. A semelhança de Enfialto e de Oto, o que o Homero conta. Em fase a essa invasão, Zeus e os restantes deus deliberaram sobre a posição a assumir. O caso apresentava-se à solução difícil. Não se podiam decidir a exterminar os homens e destruir a raça humana a golpes de raio, como também feito aos titãs, porque isso significava o fim das homenagens e do culto que os homens prestavam aos deuses. Mas não podiam suportar esse ato de insolência. Por fim, Zeus tendo encontrado, não sem alguma dificuldade, uma solução tornou a palavra e disse, Creio ter encontrado a maneira de conservar os homens e de cercar a sua liberdade, torná-los mais fracos, dividi-los em duas partes. Obteremos assim a dupla vantagem de se tornar mais fracos e de continuar a tirar deles algum proveito, pois passaram a ser mais numerosos. Ao contrário do Gênesis da Bíblia Sagrada, a teologia grega é um amontoado de asneiras, cujo único objetivo é justificar os vícios e pecados dos que se curvam aos deuses do Olímpio. O homem que Deus criou em nada lembra a criatura bizarra imaginada pelos antigos poetas da Grécia. Adão foi criado perfeito, pois há imagem e semelhança do Criador. Mas de quem há imagem e semelhança ser descrita por Aristófanes? Acompanha-lhes a arenga. Tendo procurado a esta lei, Zeus cortou todos os homens em dois, tal como se corta os frutos ou um ovo, como um cabelo. De cada vez cortava um, ordenava a Apolo que lhe voltasse a face e o pescoço para o lado do golpe, a fim de vendo, o homem se tornasse mais humilde. Mandava-lhe, além disso, curar as feridas. Apolo assim fazia, ligando toda a pele na parte que se chama ventre, deixando apenas uma cavidade que se chama umbigo. Depois alisava as costuras e arranjava o peito com instrumentos semelhantes aos que utilizam os correiros para polir na forma as rugas no cabedal, mas deixar ficar algumas rugas, como as do ventre e as do umbigo, como recordação desse castigo. Nesse ponto de seu longo e entendiante discurso, Aristófanes explica aos seus interlocutores para que alguns homens e mulheres são homossexuais. E todos os que são corte de um macho perseguem o macho, enquanto são crianças como cortículos do macho. Gostam dos homens e se comprasem a deitar com os homens e a eles se enlaçar, e são esses os melhores meninos e adolescentes, e são esses os melhores, os mais naturais e corajosos. Dizem alguns, é verdade que eles são desupudoras, mas estão mentindo. Pois não é por despudor que fazem isso, mas por audácia, coragem e masculinidade, porque acolhe o que lhes é semelhante. Uma prova disso é que, uma vez amadurecidos, são os únicos que chegam a ser homens para a política, e os que são desse tipo. Como acreditar em tais bobagens? A Bíblia, porém, é clara, e não admite questionamento. No princípio, criou apenas dois sexos, masculino e o feminino, macho e fêmea. A mulher para o homem e o homem para a mulher. O que passa disso é abominação aos olhos do Senhor. Nenhuma filosofia, por conseguinte, haverá de justificar o pecado Sodoma. O simpósio termina com uma indiscrição entre Sócrates e seu amante, Alcibiades. É bem provável que o velho pensador jamais tenha dispensado qualquer afeição à esposa. Pobre Xantipa, não admira ter sido uma mulher tão amarga. Além de o marido ser mau provedor do lar, era um homem carregado de vícios e costumes repugnantes. Quanto ao seu relacionamento com Alcibiades, queixa-se o velho Sócrates, que o amor desse homem se me tornou um não pequeno problema. Desde aquele tempo, com efeito, em que o amei, não mais me é permitido dirigir, nem olhar, nem a palavra, a nenhum belo jovem, senão esse homem, enciumado e invejoso. Faz coisas extraordinárias, insulta-me, e mal retém suas mãos da violência. Vê, então, se agora, não vai ele fazer alguma coisa e reconciliar-nos, ou se ele tentar a violência, defende-me, pois eu, da sua fúria e da sua paixão amorosa, muito me arreceio. O outro lado do banquete. No tópico anterior, assistimos a várias cenas de O Banquete, de acordo com a ótica leniente e permissiva de Platão. Vejamos agora como o apóstolo Paulo descreve simpósios como esse, usando uma linguagem forte, e denuncia o doutor dos gentios, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porque, tendo o conhecimento de Deus, não o glorifico como Deus, nem lhe deram graças, antes de se tornarem nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, encucando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundice, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, do qual é bendito eternamente. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro, contaram a natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Romanos 1, 20 a 30. Eis a verdadeira face do banquete. Sobre o verniz da literatura platônica, jaziam abominações e repugnâncias, mesmo as palavras mais belas e escolhidas não lograram escondê-las. Basta uma leitura mais atenta para se descobrir, no simpósio socrático, uma reunião de sodomitas, escarnecendo da criação divina. Bem realça o apóstolo. Incultando-se por sábios, tornaram-se loucos. Romanos 1, 22. Não sei por que a velha Grécia considerava Sócrates o mais sábio dos homens. Em Sodoma, sem ter-se-ia bem à vontade, estaria em seu ambiente natural. Quando estilo e quanta ética para defender estética, para defender um pecado abominável. Não é o que nós observamos hoje? Ninguém diria, há quatro décadas, que o homossexualismo haveria de ganhar tais acunhas, opção sexual e homoafetividade. São termos que caberiam até mesmo num poema grego. Sobre essa caição, porém, disfarçam-se iniquidades e blasfêmias. A própria morte acha-se sobre essas campas tão bem ilustradas. Por isso mesmo, não considero a Grécia o berço do Ocidente. A civilização ocidental deve o seu fulgor ao Oriente, do qual nos veio o cristianismo. Aliás, o mundo ainda seria bárbaro se não fosse a religião do Nazareno. O homossexualismo é uma filosofia. Conclui-se, pois, que o pecado de Sodoma é tanto uma prática quanto uma filosofia. Aliás, é a iniquidade mais bem fundamentada ideologicamente. Nenhuma outra ofensa ao Criador possui um respaldo tão amplo e defensores tão loucazes. Logo, é tanto homossexualidade quanto é homossexualismo. Eis algumas provas dos viés filósofos. Primeira, o dia do orgulho gay. Se o homossexualismo não fosse ideológico, como haveria de criar um dia que lembrasse o seu orgulho? Somente uma filosofia bem elaborada poderia sustentar tal luta. Segundo, a bandeira. Uma bandeira gay. Pede um movimento sem vínculos filosóficos. Criar uma bandeira? Aliás, é tão insolente esse movimento e tão contrário às reivindicações divinas que foi buscar um símbolo sagrado para rogar o seu arco. O arco de Deus, que é o arco que eles colocam na sua bandeira. Vamos aos livros e discursos. Se a homossexualidade não fosse homossexualismo, como estaria preocupada em produzir livros e artigos para defender filosoficamente e até mesmo teologicamente? Sim, até teólogos eles já possuem para defender suas ideias. E, quarto ponto, o alinhamento político. Finalmente, a homossexualidade esteve isenta de ismos. Seus adeptos não estariam preocupados em alinhamentos políticos e até jurídicos, de tal forma se organizarem que hoje procuram criar leis que os colocam acima dos demais cidadões. Ora, não vejo os heterossexuais reivindicando semelhantes privilégios. Entretanto, os gays buscam regalias e prerrogativos que os tornam imunes e os colocam acima da lei. Isso é ismo ou não? Aliás, a sua tortualizada ideológica é tão eficiente que já não começa a enraizar-se na própria ciência. Haja visto o chamado agora gênero gay. Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. O discurso de Aristófanes em O Banquete mostra que o homossexualismo, letra C, tem origem pagã e demoníaca. 927. Sobre os filósofos dos simpósios de Sócrates, os que hoje assemelham-se a ele, escrevem o apóstolo Paulo, incultando-se por sábios, tornaram-se loucos. Letra B, Romanos 1, 22. 928. O chamado pecado Sodoma é uma... Letra C, a iniquidade mais bem fundamentada ideologicamente. 929. São provas de viés filosófico do homossexualismo. Todas estão corretidas. A bandeira do orgulho gay, a bandeira gay, livros e discurso, alinhamento político. Vamos agora ao texto 5. O mito do gene gay. A sanha dos ativistas homossexuais não tem limites. Insurge-se eles mesmo até contra os mais comezinhos postulados da ciência, que já não ouviam falar do gene gay. Alguns dos seus acadêmicos chegaram a afirmar que 10% da humanidade são portadoras do famigerado Sistron. Se aceitamos tal alegação, concluiremos o homossexualismo, longe de ser um pecado grave e abominável contra Deus, não passa de uma mera questão genética. Mas vamos lá. O que diz a ciência? A verdadeira ciência não demorou a entrar em cena para destruir o mito. Até mesmo um pesquisador homossexual citado pelo reverendo Louis Sheldon em seu livro Estratégia, admite não haver espaço para se reconhecer a existência de tal gene. Escreve o professor Jim Hammer. Não existe um gene principal que faça as pessoas serem gays. Não acredito que algum dia seremos capaz de determinar quem será gay. Conclui-se, pois, que o homossexualismo é uma prática advinda de fatores comportamentais e não genéticos. Veja o caso de alguns gêmeos univetelinos, embora formados a partir de um único zigoto, enquanto um deles é homossexual, o outro é heterossexual. Logo, não se podem surgir contrafatos científicos para justificar um estilo de vida. O que a Bíblia diz? Que, embora não seja um livro científico, a Bíblia jamais contradiz a verdadeira ciência. Quanto ao mitológico gene homossexual, a Sagrada Escritura é irrefrontável. Criou Deus, pois, o homem a sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Gênesis 1, 27. Aqui, pois, termina toda a discussão. O homossexualismo, pois, é comportamental e não genético. Aliás, os que reconhecem cientistas sérios e comprometidos com a verdade. O doutor Brian Mutansky, da Universidade de Illinois, após conduzir uma pesquisa sobre o assunto, veio ao público e reconheceu que, de fato, é inexistente o chamado gene gay. E sejamos, pois, atentos aos que nos chegam pela mídia. Nem tudo que é noticiado condiz com a verdade. Analisemos os fatos. Confiramos as fontes. Hajamos de forma racional. Busquemos também a iluminação do Espírito Santo quanto às questões. Vamos aos exercícios deste texto 5. Marque-se para certo e e para errado. 9.10. O homossexualismo não é pecado contra Deus por ser uma questão genética. Errado. 9.31. A verdadeira ciência reconhece a existência do chamado gene gay. Errado. Cientistas sérios e comprometidos com a verdade reconhece que o homossexualismo é uma prática advinda de fatores comportamentais e não genéticos. Certo? E 9.33. Quanto ao mitológico gene homossexual, a sagrada escritura é irrefutável. Criou Deus, pois o homem é a sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Homem e mulher. Gênesis 1.27. Vamos agora ao último texto dessa lição 9. Texto 6. Falemos do homossexualismo e a civilização. O iminente antropólogo Jay de Unin afirmou em seu importante referendo trabalho Sex and Culture, publicado em 1934, que a civilização que menospreza o casamento monogâmico e heterossexual, bem como a virgindade pré-matrimonial, está fadada a desaparecer no decorrer de uma geração. A tese de Jay de Unin, que durante sua vida estudou mais de 80 civilizações, pode ser comprovada pela história de impérios como o da Babilônia. O poderoso reino fundado por Nabopolassar começou a destruir justamente no auge de seu esplendor. Tantas eram as iniquidades e abominações daquela sociedade, que não restou outra alternativa a Deus, senão entregá-los aos persas e medos que subverteram por completo. E o que diremos dos gregos e dos romanos? Infelizmente, boa parte dos americanos, desprezando o exemplo de seus pais fundadores, insurge-se agora contra a família tradicional, aceitando passivamente os mais absurdos e inconsequentes padrões morais e comportamentais. E o resultado não poderia ser mais desastroso. Hoje, não são poucos os historiadores que já falam do acaso da mais poderosa e brilhante e admirada civilização da história. Os americanos esquecerem deles, diz o salmista, feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu por sua herança. Salmo 33, verso 12. Infelizmente, o Brasil também se vê na mesma situação, bastante parecida. Vieram as esquerdas com as suas agendas todas contrárias à Bíblia e foram pouco a pouco subvertendo nossas instituições. Aprovaram o casamento gay e agora buscam calar todos aqueles que lhes são contrárias. Todas essas liberalizações esboçam a ditadura homossexual. Hoje, sequer pode-se enunciar que o pecado de Sodoma é, de fato, pecado. Os que proclamam a palavra Deus são acusados de homofóbicos ou de homofobia. Até hoje, não entendi muito bem essa palavra homofobia, cujo pretense e significado seria medo dos homossexuais. Será que o termo mais apropriado não seria misso-romo? Nesse caso, o vocábulo cairia melhor. Misso-romo é o ódio voltado aos homossexuais. Sim, um ódio que nós, cristãos, repudiamos ou qualquer ódio a qualquer pessoa. Se, por um lado, condenados o homossexualismo, por outro lado, denunciamos a violência que alguns grupos reservam aos homossexuais, o que também não aprovamos. Somos contra o pecado, mas não contra o pecador. Detestamos o pecado, mas amamos ao pecador. Que esse seja o alvo de nossos desvelos evangelísticos, para que aqueles que andam no pecado venham a receber a Cristo como seu salvador pessoal. Conclusão. Discípulo de Cristo, não aprovamos a violência, quer verbal, quer física, a qualquer pessoa. E isso inclui gays e lésbicas. Entretanto, somos contra a violência cultural e institucional pela militância gay, que volta contra a família tradicional e a igreja de Cristo. Por que nos querem calar? Será que as liberdades democráticas só valem as minorias barulhentas e escandalosas? Nesse caso, o que se fará a maioria? Não permiteremos que essa tirania nos prejudique aos nossos filhos e netos. Vamos então aos exercícios desse texto 6 e à conclusão dessa lição de número 9. Assinale com, associa a colunade à coluna B. Coluna, a civilização que menospreza a virgindade pré-matrimonial e o casamento monogâmico e heterossexual está fadada a desaparecer no decorrer de uma geração. Aqui, letra D, afirmativa do antropólogo J.D. Wynn. 935, por suas iniquidades e abominações, não restou outra alternativa a Deus, se não entregá-los à subversão. Aqui, letra C, Babilônia. 936, insurge contra a família tradicional, aceitando os mais absurdos e inconsequentes padrões morais e comportamentais e o resultado é o que já se fala do seu ocaso. Vamos assinale com X a alternativa correta. 939, em sua obra A Estratégia, o pastor Sheldon mostra que os ideólogos homossexuais agem de forma inescrupulosa e cruel a fim de, letra C, seduzir todos os homossexualismo. 940, em seu pronunciamento citado no livro A Estratégia, o ativista homossexual americano Michael Schieft promete Letra B, seduzir nossos filhos em todos os lugares onde estiverem. Vamos à revisão da lição. Associa a coluna A, de acordo com a coluna B. 941, as diferenças entre o homem e a mulher, realçadas por Deus na criação do ser humano. Gênesis 1, 27, letra D, 942, a existência de apenas dois sexos, evidenciado na criação de Eva. Aqui, letra E, Gênesis 2, verso 20 a 25. A advertência divina contra o homossexualismo, aqui nós podemos ver letra B, Levítico 18, 22 e 20, verso 13. 9, 44, o dízimo dos sodomitas não era admitido na casa do senhor, letra F, Deuteronômio 23, 18, 9, 45. O homossexualismo denunciado pelo apóstolo Paulo, Romanos, capítulo 1, verso 24 a 30, 9, 46. Nem efeminados, nem sodomitas herdarão o reino de Deus, 1 Coríntios 6, 9 e 10, letra C, 9, 46. Vamos agora, assinale com X, a alternativa correta quanto ao homossexualismo. 9, 48, todas estão corretas, a Bíblia condena severamente, é um pecado contra o Criador, é pecado contrário à lei de Deus. 9, 48, quanto ao homossexual, todas estão corretas, se não se arrepender, será condenado ao fogo eterno. Jesus quer perdoá-lo e recebê-lo como filho amado, Jesus deseja e pode transformá-lo numa nova criatura. 9, 48, todas estão certas. O chamado pecado de Sodoma é, aqui podemos dizer, tanto uma prática quanto uma filosofia, todas estão corretas, a iniquidade mais bem fundamentada é ideologicamente. Todas estão corretas. 9, 50, em sua obra Estratégia, o pastor Sheldon, mostra que os ideólogos homossexuais agem de forma inescrupulosa e fiel a fim de, todas novamente corretas, minarem a resistência que ainda restam da cristiandade na sociedade americana, destruir o modelo familiar que o Criador nos entregou no Éden, em seduzir, subordinar e remodelar nossos filhos ao homossexualismo. Todas estão corretas. E marque-se para certo e para errado, nos últimos exercícios, 9, 51. O homossexualismo é a filosofia que apregoa como natural e aceitava o erotismo entre pessoas do mesmo sexo, certo? 9, 52. A homossexualidade é uma condição inata em alguns seres humanos. Errado. O 9, 53. O homossexualismo, quer masculino, quer feminino, contraria a criação original Deus, certo? 9, 54. Deus tudo faz corretamente ao corpo do homem, dá uma alma masculina e ao da mulher uma alma feminina, certo? 9, 55. Conforme Deuteronômio 22, 5. Nossa aparência não precisa distinguir nosso sexo, pois isso não tem importância aos olhos de Deus. Errado. De acordo com Deuteronômio 22, 5. O homem não faz culpa de mulher, nem mulher de homem. E 9, 56. As civilizações dadas a abominações são entregues por Deus subversão, enquanto prosperam os povos cujo Deus o Senhor. Certo. Muito bem, com isso nós concluímos a lição 9, uma lição bastante longa, com seis textos bem extensos. O aluno deve assistir primeiro a lição 9A, e essa agora foi a lição 9B. Se você assistiu essa primeiro, volte e assista a lição 9A, para você assistir toda a lição 9. Tem duas partes, lição 9A e lição 9B. Na 9A, nós demos os primeiros três textos. E agora, na 9B, tratamos testes 4, 5 e 6. Nós agora vamos tirar mais 10 minutos de intervalo, para que você, aluno, toma água, coma algo. Volte daqui a 10 minutos para a lição de número 10 e a conclusão do livro de Ética Cristã. Nós falamos vários assuntos polêmicos durante esse curso de Ética, e esse foi mais um. Volte, então, daqui a pouco para a lição de número 10. E se você não é aluno da Etade, mas gostaria de ser, entre em contato conosco. Nós lhe daremos acesso à plataforma digital, para que você estude os livros. Lhe daremos acesso também ao WhatsApp do aluno, para que você possa realizar as suas provas e obter, dessa forma, o seu certificado de conclusão do curso. Também acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentino, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentino, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer o playlist, clique no playlist. Ali no playlist, você irá encontrar um total de 6.680 vídeos para você, e também vai encontrar pastas organizadas com assuntos. São 235 pastas. É bastante pasta. Se descer todas elas e chegar na primeira, você vai encontrar um comentário em Mateus. De Mateus ao Apocalipse e de Gênesis a Malaquias, toda a Bíblia comentada para você. Além das pastas do comentário da Bíblia, nós temos também as pastas em que lemos a Bíblia. Se for na pasta a Bíblia, Gênesis, a Bíblia, Êxodo, a Bíblia, Levítico, nessa nós lemos. Cada vídeo é um capítulo da Bíblia. Assim, você vai encontrar mais 1.189 vídeos, que a Bíblia tem 1.189 capítulos, não é? Para você ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós temos também uma pasta chamada Dificuldades Bíblicas, Curiosidades Bíblicas, um verso da Bíblia por dia, que são pequenos sermões para você, pregador, tirar ali esboço de sermões para você. Então, tem muito material. Tem personagens do Antigo Testamento, 260 personagens do Antigo, 240 personagens do Novo Testamento. Você pode estudar a Bíblia toda através dos seus personagens, começando em Adão, terminando na noiva de Cristo, que é a igreja. Então, entre ali, pesquise, vá nas pastas, tem aulas de escola dominical, tem também pastas de locais que nós visitamos, como o Museu da Bíblia, a réplica da Arca de Noé, o Egito, Monte Sinai, a Terra de Israel, Grécia. Você vai encontrar centenas de pastas, Roma, as catacumbas de Roma, tudo relacionado com a Bíblia. PR, Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, Deus te abençoe. Voltamos daqui a pouco para a lição 10 e a revisão do teste 5 da matéria ética cristã, da etade segundo ciclo.